Minha gente, vocês me conhecem. Eu levo a política muito a sério. Eu sou muito leal com os meus verdadeiros companheiros, leal com os meus princípios e fundamentalmente leal com o povo, com o eleitor que me elege. Quero conversar com vocês agora sobre a eleição em Curitiba. Vocês lembram da última eleição para o governo dos Estados? Eu entrei com muito pouco dinheiro, num programa de televisão pobre e enfrentei uma coisa assuntosa de milhões de reais no Beto Luixa. Parecia uma produção hollywoodiana. Ele transformou o seu medíocre governo em maravilhas. O melhor está por vir, ele dizia. E o que veio, vocês viram. Impostos, aumento de tarifas, privatização de empresas. O que veio foi um horror de governo. O que veio foi os roubos da fiscalização descobertos pelo GAECO, supostamente utilizados em campanha eleitoral. Foram 54 milhões pagos para escolas não construídas. E aquela ilusão toda se transformou no pior governo da história do Paraná. Pior do ponto de vista da sua efetividade administrativa. Pior, e isto dói para todos nós, do ponto de vista da moralidade. Agora temos a eleição municipal. E o PSDB do Beto Luixa se soma ao PSDB do Luciano Dutti e apoia o Rafael Greca. E a gente, o que significa isso? Significa que se associaram para se manter no poder e repetir tudo isso que nós estamos vendo no governo do Estado. O programa deles é rico. Eles prometem tudo. Mas nós já vimos que as suas promessas não se realizam, que isso tudo não é verdade. Por outro lado, nós temos o Gustavo Frutti. E eu digo a vocês que eu o considero um rapaz honesto, correto. Mas faltou o pulso, faltou a possibilidade, por desvinculação das estruturas de financiamento de campanha, de no momento certo enfrentar o problema do transporte coletivo, da saúde, os problemas mais sérios e administrativos da nossa Curitiba. O meu PMDB, que é um partido diferenciado no Paraná, lança a candidatura de Requião Filho. Sim, é meu filho, se preparou para ser candidato a prefeito. Tem uma equipe de gente experimentada, uma parte daquele pessoal que trabalhou comigo. E vocês lembram que eu terminei minha administração municipal numa pesquisa do Data Folha como o mais prestigiado e melhor prefeito do Brasil. É o resultado de uma pesquisa nacional. Maurício tem um time porreta, ele é firme, capaz de tomar atitudes. E ele não está prometendo nada de fantástico. Ele está basicamente dizendo que quer fazer a prefeitura funcionar. Cinco mil municípios tem o Brasil. Nós estamos em 1.212 lugar na eficiência da administração. Está faltando comando, está faltando prefeito. Não adianta a ilusão de candidatos sorridentes que funcionam numa animação quase circense nessa campanha eleitoral, apoiada por herdeiros da corrupção conhecida no Estado. Minha gente, o Maurício é sério. Ele tem capacidade de tomar decisão. Ele tem parte da velha equipe que sabe tudo sobre a administração municipal. A criatividade da sua juventude e dos companheiros mais jovens que estão com ele também. Eu faço uma sugestão mais do que um pedido a vocês. Ajudem o Maurício Filho, o Requião Filho, nesta campanha. E Curitiba voltará a ser aquela cidade que foi. Imaginativa, criativa, numa posição de ter no Brasil uma das melhores administrações. Seguramente a mais séria, a mais correta. Porque o Maurício, meu filho, é infenso à corrupção. É tão sério quanto é sério o seu pai.